A gente leva todas as semanas às quartas-feiras, de quatro a cinco alunos, os menores do pré até o segundo ano. Eles vão então junto até o memorial e a gente dá ênfase a uma das peças e conversa com eles então a função dessa peça antigamente. Com o terceiro, quarto e quinto a gente visita o espaço lá também, só que a gente também vai até o cemitério. O objetivo de ir até o cemitério é para verificar as lápides. Muitas já estão apagadas pela ação do tempo, então a gente está tentando fazer um resgate daquilo que está escrito nessas lápides e os alunos levam então para a professora de alemão, porque eles têm aula de alemão uma vez por semana, então eles levam para a professora de alemão e ela é que ajuda a decifrar então o que está escrito, aquilo que eles não conseguem decifrar.